Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal, e hoje pessoal, para mais uma gameplay da Scary Teacher. Vamos jogar umas fases aqui novas, ó, pera aí, tem um capítulo do Halloween 2021 aqui, que nem tá liberado pra mim ainda, porém, tem fases anteriores que eu não joguei, pessoal. Essa do quadro eu já joguei, beleza? Então hoje nós vamos fazer a fase chamada Snake It Up, Snake é negócio de cobra, né? O objetivo da fase tá dizendo assim, que a senhora T acha que ela, a senhorita T, ela acha que é uma campeã da sinuca, galera, vamos lá. Cadê a nossa queridinha, a nossa campeã? Olha lá, olha ela, ó. Essa aí vai ganhar a Copa do Mundo de Bar. Chama o juiz que isso aí é roubo. Você roubou? Você roubou? Ela virou a mesa? Olha o tipo dela, ela... Ah, fez ponta, ela falou. Aham, ela falou que vai jogar nas Olimpíadas. Primeiro, eu não sei em que mundo que você vive que tem sinuca nas Olimpíadas, né? Mesmo se tivesse, ela ia ser pega no flagra. E outra, você tá trapaceando a sinuca, minha queridinha? Vou pegar esse negocinho aqui, galera. Minha missão ali, ó, encontre uma forma de arruinar o jogo de sinuca da Scary Teacher. Primeira coisa que eu vou fazer, galera, é tentar encontrar essa mesa de sinuca dela. Fazer um barulhinho aqui, ó. Salvo pelo gombo. Se não me engano, a sala dos jogos dela era por aqui. Ah, aqui, ó. Ó, tem uma cabeça de cobra aqui, é por isso que o nome da fase é Snake It Up, né? Essa bengala com cobra-me dá medo. Eu tenho que fazer alguma trollagem com o taco da sinuca dela, provavelmente, né? Devolva na mesma moeda. Não tem nenhum botãozinho que eu possa apertar aqui, não tem nada, né? Beleza. Então nós vamos ter que fazer aquela velha estratégia, galera. Andar pela casa, procurar por itens que não tinha antes, né? Ô, minha queridinha, tá tudo bem com a senhorita? Ferrou. Ela tá brava comigo, galera. Ela tá brava. Eu só entrei pra dar uma olhadinha, mas eu já tô indo embora. Eu prometo. Vamos então, galera, procurar por itens que não tinham antes, beleza? Aí quando eu achar algum item que é novo, eu vou ter certeza de que é pra usar na trollagem, né? Que é sempre os itens novos que fazem parte da missão. Vamos entrar aqui já no porão da casa dela? Ela andando desse jeito, com certeza, ficou pistola com o Tex. Aqui é um bom lugar pra ter itens novos, vamos ver. Armáriozinho, não tem nada, beleza. Estrelinha, ó. Vou pegar essas estrelinhas, que daí eu posso pedir dicas pro jogo, né? Parece a estrelinha do Mário. Cara, eu queria saber pra onde que vai essa porta, cara. Deve ter alguém preso ali dentro, não é possível. Essa aqui também, ó. Vai pra Nárnia. Ô, dá pra ver a sala ali, ó. Ó, uma frestinha. Não vi ninguém preso ali. Vamos subir, então. Aproveita que ela tá se achando a bonitona no espelho. Ela tá dizendo assim, eu sou realmente bonitona. Meu Deus, além de trapa, cera ainda é metida. Cara, eu tô abrindo todos os armários. Esse aqui não abre, né? Mas não tá tendo nada não, pessoal. Nada, assim, de útil. Por que você não quis abrir a portinha? Essa aqui não abre, ó. Não! Foge, Tex. É, não. Ó, esse jogo tá de trollagem. Ele não tocou a musiquinha. Olha ali, galera. Vocês viram? Diz oi pra cobrinha. Tem uma cobra no jardim dela. Quer dizer, tem duas cobras. Tem uma cobra ali e tem essa outra aqui, ó. Essa outra cobra aqui na frente. Não deixava, hein? Essa aqui é outra cobra também, ó. Essa aí tá levando as olimpíadas a sério. Meu, esse barulho não é de cobra, não? Eita. Parece uma jaguatirica. Sei lá que barulho que é esse. É perigoso por igual. Tá, vamos continuar procurando aqui, galera. Aqui não tá fácil pra ninguém, não. Duas cobras me perseguindo aqui, não tá fácil. O que que tem aqui, ó? Aqui tem só... Ó, energético eu tô pegando bastante, né? Adeus, soninho. Agora, ferramentas, itens que podem ser úteis aqui. Por enquanto, não tá tendo, não. Mas que pena. Mais estrelinha, beleza. O que é aquilo? Ó, esse negócio aqui, ó. Esse cesto aqui, ó. Esse aqui não tinha antes, não, hein? Esse cesto aqui, ó. Coloque a cesta próximo da cobra. Eu já sei onde tá a cobra. Olha a lixeira dela, tá bonita. Essa cesta aqui, galera, deixa eu mostrar pra vocês. Parece aquela... Sabe aquela... Quando tem aqueles filmes, os encantadores de cobra, que tocam uma flauta? As cobras saem dessa cesta, geralmente, né? Toca a flautinha, é. Eu não sei se ela vai querer entrar, não. Vou tentar, beleza. Vou tentar. Não, ó o barulho dessa cobra, cara. Ó lá, ó. Abriu, entra aí. Tô afim, não. Valeu. Encontre alguma coisa para acalmar a cobra. Tá bom. Dá um chazinho de camomila pra ela, talvez. Acalma ela. Vem cá, Tex. Ela tá me perseguindo, galera. Eu vou sair correndo e vou procurar em outros lugares a casa dela agora. A cozinha eu dei uma olhada mais ou menos ali por cima, né? Fui interrompido e não tinha nada. Eu vou olhar aqui no andar de baixo, onde falta ainda, né? Depois a gente sobe. Sala da TV, pessoal. Não tem nada. Essa outra salinha aqui, ó. Não tem nada. E pensar que ela tem uma mansão gigante pra morar sozinha aqui. Vai entender. Eu queria saber qual que é a história da Scary Teacher. Será que a família dela abandonou ela? Ou será que ela não tem outros familiares? Musiquinha ruim. Mais estrelinha. Tem mais estrelinhas que o céu. Tá tendo muita estrelinha, galera. Desde que eu instalei de novo o joguinho aqui, ó. Tá tendo muita estrelinha. Mas item pra mim não tá tendo, não. Tá, eu acho que chegou um bom momento da gente subir. Eu vou olhar aqui antes, ó. Não acaba mesmo. Vamos subir por aqui, ó. Aqui vai sair no quartinho da bagunça dela. Quartinho da bagunça. Não tá tendo nada de útil, parece. Mais estrelinha. Tô aí, sabe? Tenta se prender já, cara. Estrelinha de cabelo. Salve, salve, galerinha. Aproveita e deixa o like no vídeo. Funciona o espelho, galera. Já sabe que o jogo é bom porque o espelho funciona. A sala de tortura da Scary Teacher. Tortura chinesa. Ela tá na piscina, impressão minha? Tá lá tomando um solzinho lá. Meu, eu não sei o que eu faço mais não, galera. Encontre algo para acalmar a cobra. Mas eu tô procurando por tudo e não tá tendo, não. Então eu tô achando que chegou a hora de pedir uma dica pro jogo, né? Que vocês acham? Pede sim. Tá complicado achar algo. Eu vou pedir uma dica então, galera. Aqui não tem nada também, né? Pede uma dica. Vamos ver se vai ajudar. Use a estrelinha. Ó, você pode usar uma flauta para acalmar a cobra, tá? Uma flauta, beleza. Mas onde tá? Sala de música, eu tava ali agora. E não tinha nenhuma flauta, não. Eu acho que é fake mesmo. Será? Procura direito. Tem a bateria. Ah, tá aqui, ó. Não falei. Sempre estou certa. Ó, peguei. Agora, ó. Toque a flauta próximo da cobra. Que daí eu vou, então, acalmar a bichinha, né? Vamos lá. Aqui, ó. Como que eu faço? Toquei, ó. Toquei a flauta. Olha o jeito dela dançando. Beleza, cara. Perfeito. Encontre algo para congelar o Snake Stiff. Eu não sei o que é lá da cobra. O que é Stiff? Essa palavra eu não conheço, não. Stiff significa rígido. Então nós vamos lá na geladeira. O problema é que o congelador não abre, né? Como é que eu vou congelar o negócio se o congelador não abre? Poderia pegar um baldinho de gelo, talvez. E ela tá falando do cabelo dela. Que todo mundo vai ficar com muito ciúme dela, né? Porque o cabelo dela é muito lindo. Se acha. O teu cabelo é muito lindo. Eu trouxe a tua amiga aqui, ô professora. A tua amiga? Ela é da mesma espécie que você. Ainda prefiro essa. Aqui não tem nada. Mais um energético. Ela vai descer, ó. Quando ela descer, vai ficar o caminho livre para eu explorar aqui em cima. Ah, não, cara. Eu deveria ter esperado um pouquinho mais. Essa aí corre mais que usa inbolt kkkk. Vou dar o jibre nela por aqui, ó. Ela não vai entender nada. Ixi, entendi, foi nada. Tá, beleza. Consegui me livrar da professora. Só vejo estrelinha para tudo que é lado. O problema é que tem muita porta de armário que eu não abri ainda, né? Não tá fácil pra ninguém. Aqui também não tem nada. Assento de madeira. Não dá pra abrir a privada, beleza? O que que tem aqui, ó? Removedor de cabelo. Negócio de pintar o cabelo, eu acho, né? Shampoo, não. Produtos feitos para cobras. Ó, ela tá ali embaixo. Não me viu, não me viu. Ó, eu poderia usar cola, mas não dá. Cola não dá certo, não. Olha, vou falar a verdade pra vocês, galera. Eu acho que eu vou pedir mais uma dica pro jogo. Não é à toa que eu tenho 10 estrelinhas sobrando, né? Vamos pedir mais uma dica? Você pode congelar a cobra usando spray de cabelo. Tem spray de cabelo, cara, no banheiro. Eu não lembro se eu vi nesse banheiro aqui ou lá no outro. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Se o spray de cabelo consegue congelar a cobra, por que a Scare Teeter não se congela? Esse aqui é um negócio de pintar o cabelo, ó. Dá pra pegar esse aqui? Deixa eu ver. Joga aqui. Tenta usar o spray. Não, ele não deixa usar. Mas você nem abriu a caixa. Deixa eu ver lá no outro banheiro. Pera aí. Cara, olha o tanto de estrelinha, galera. Eu posso ficar pedindo dica pro jogo até amanhã. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Removedor de... Ó, deu certo. Ó, a cobra tá ali, ó. Vamos passar. O spray é tipo um gel isso aqui, né? Que vai deixar ela... É... Tipo... Como se fosse petrificada, né? Troque agora a cobra com o taco de sinuca. Deixa comigo, joguinho. Deixa comigo. Só toma cuidado que a professora tá aqui por perto. Fecha a porta, ó. Fecha a porta. Isso. Não. Fecha. Díbrado pela porta. Troquei, ó. Corra antes que a professora venha. Os barulhinhos. Toque, toque. Correr enquanto a professora venha. Galera, quando eu dar essa mensagem aqui, vocês já sabem que já deu certo, né? É só esperar ela chegar até o local. O local do crime. E aí, a gente vai passar a fase, eu acho. Vamos ver. Essa professora não sabe o que lhe aguarda. Vou esperar aqui fora, bem sossegado. Pega um energético aqui pra passar o tempo, ó. Red Boot da Asas. Ela chegou na sala de jogos ali, ó. Chegou mesmo, ó. Cutscina, ó. É que a cobra saiu da mão dela. Briga de cobras. Toma! Meu Deus, cara. Elas são as irmãs de Emma, estão brigando entre si, as duas cobras. Aê, galera, que beleza. Conseguimos passar mais uma missão aqui na Scary Teacher. Então tá aí, pessoal. Terminamos essa missão. Deixa eu ver qual que vai ser a próxima aqui, ó. Tem essa aqui, ó. A Shocking Experience. Ela vai tomar um choquezinho ali, né? Básico. E depois, galera, vai ter missões novas também de Halloween, beleza? O resto aqui, eu acho que já foi feito todas as missões. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, já sabem, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.